Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A greve dos servidores do INSS completou 15 dias nesta quarta-feira, 22 de julho. Desde o dia 7 de julho, o atendimento está prejudicado nas agências em todo o Rio Grande do Sul devido à greve dos servidores. Os servidores seguem com negociações em Brasília até esta quinta-feira, 23 de julho. Na data, haverá uma reunião que decidirá a permanência ou não da greve. Até lá, o atendimento do Instituto é das 8 horas da manhã até as 14 horas, somente para perícias médicas ou reagendamento. Segundo informações, apenas as perícias que já haviam sido marcadas estão sendo realizadas.